Olá! E vamos falar de terremoto. Primeiramente, olá todo mundo que tá vindo, que é novo aqui, que tá chegando agora, que tá novos inscritos. Estou vendo muitos novos inscritos com o passar do tempo e principalmente depois do collab com a Sara. Muito obrigada, sejam muito bem-vindos. Estou continuando aqui o meu relato de estar morando no Japão. Estou fazendo vídeos toda semana sobre coisas novas que estão acontecendo. As pessoas também estão me mandando muitas perguntas, principalmente no Instagram. Então, se você não me segue no Instagram, me segue lá no Instagram, que é onde eu pego a maior parte das perguntas, a maior parte dos temas, que eu faço vídeo aqui, eu leio os comentários e também tem muita coisa que eu converso com vocês diretamente no Instagram. Então, vamos lá. Vamos falar de terremoto. Por que eu tô fazendo esse vídeo? Porque nesse último mês agora de estamos em março, abril, maio, estamos no mês, esse último mês de maio, tiveram terremotos muito frequentes. Não, eu não posso todos que tem, mas geralmente quando tem eu acabo comentando no meu Instagram e as pessoas ficam, meu Deus, mas é toda semana? E eu falei, é, tem sido toda semana, não é mesmo? Então, eu abri uma caixinha de perguntas para as pessoas perguntarem que elas querem saber sobre terremoto. Ainda mais porque eu também falei que a gente recebe alerta, que enfim. E terremoto é uma das coisas que me surpreendeu, porque eu sabia que existia aqui, mas eu não imaginava que fosse ser tão frequente quanto tá sendo e o primeiro que a gente decidiu foi na primeira semana que a gente estava aqui e a gente recebeu alerta no celular e a gente ficou berrando, foi de madrugada, então foi tipo meio que, ué, o que que tá acontecendo? E eu consegui filmar um, mas não dá pra ter muita noção do que tá acontecendo e não dá nem pra entender, nem dá pra saber que tá tendo um reterremoto. O terremoto que eu filmei foi escala 3, a gente recebeu um alerta antes. Foi muito estranho porque eu tava mexendo no celular, foi de manhã cedo, e aí eu tava mexendo no celular, e aí eu recebi uma notificação do nosso aplicativo, que eu já vou falar dele, do nosso aplicativo, e aí eu fiquei tipo, como é assim, por que que ele tá me notificando? Ele não tá berrando? E aí ele falou, terremoto chegando em 10 segundos, aí eu... Aí depois, terremoto chegando em 5 segundos, aí eu só dei o tempo de olhar pro Diogo e falou, para o que você tá fazendo, vai ter um terremoto. E aí no que ele parou, ele tava jogando Ring Fit, se você não viu o vídeo de Ring Fit nos cards, e aí a gente ia acabar de acordar, e aí começou a tremer. E aí eu peguei o celular e resolvi filmar. A única coisa que dá pra perceber são que as portas tão fazendo barulho, porque as portas daqui são de correr. Tem um vídeo do tour desse apartamento, antes dele ser imobiliado, se você quiser ver como é que é o apartamento, pra você ter uma noção. Todas as portas, todas não, a porta principal, que é essa daqui, ela que divide a sala do quarto, são três portas grandes de correr, e as portas dos armários são de correr. E então, elas fazem barulho. Não sei se deu pra ouvir. Elas fazem barulho quando balança. Então, a única coisa que dá pra entender é que são que as portas tão se mexendo, tá fazendo barulho no vídeo. Vou botar o vídeo agora. Dá pra entender que as portas tão se mexendo. Nossa, tá mexendo ainda. Parece que eu tô mexendo o celular de propósito. Eu recebi o alerta e deu uma contagem... E como eu tava com o telefone na mão, ele não berrou, aí ele só ficou, tipo, vai ter o terremoto em escala 3 em 10 segundos. Aí depois apareceu 5 segundos. Aí eu falei pra você e aí começou a tremer. As pessoas lá na rua nem se importam, né? Não, nem se importam, né? Eu acho que no chão, na rua... Acho que no chão, na rua, você não sente tanto. Você sente mais quando você tá aqui no prédio. Pronto. Esse foi o vídeo. E como o meu... Depois da computação aqui, que o meu celular, né, ele é da Samsung, ele tem um estabilizador de imagem. Então, talvez não dê nem pra perceber que tá tremendo. Mas se tiver um mais forte, eu vou, com certeza, vou postar no meu Instagram. Então, eu tô sempre postando coisas lá que eu não faço... Que não dão... Que não geram conteúdo suficiente pra um vídeo, eu tô botando lá. Então, vamos às perguntas. Onde que vocês recebem um alerta? Tem duas maneiras que a gente recebeu o alerta. Um é por mensagem mesmo no celular. Se você tá conectado na rede de celulares daqui do Japão, você vai receber um alerta de mensagem no seu celular. Todos os celulares recebem. E a gente tem um aplicativo que eu já mostrei no vídeo de aplicativos. Eu fiz um vídeo só sobre os aplicativos que a gente mais usa aqui no Japão. Então, também tá nos cards pra vocês verem. E também, se eu esquecer de botar nos cards, você vai aqui no meu canal. Desculpa. E vai tá lá. Ele é um vídeo bem recente. Então, os aplicativos que a gente mais usa. E aí, eu falei sobre esse do terremoto. Esse do terremoto, Shomon. Aí você me pergunta, por que eu instalei um aplicativo pra isso se eu recebo o alerta também via mensagem? Esse aplicativo, eu posso configurar onde é a minha casa, a minha região da minha casa. E posso configurar qual a escala de intensidade que eu vou receber o alerta. Porque o alerta que a gente recebe no celular é mais pra coisas muito grandes. Então, é só pra quando o terremoto é a escala 4 pra cima que a gente recebe. E esse daí, eu botei pra... Como eu reparei que toda vez a gente sentia um 3 pra cima, então, eu achei melhor botar o alerta de 3 pra cima. E ele também tem safe tips, né? Que são dicas de segurança ou coisas que você tem que fazer. E eu achei legal. É, o nome dele é... Yurekuru. Yurekuru Call. E ele faz uma lista também de onde que foi o epicentro. Enfim, eu acho que ele é bem mais completo do que você ficar dependendo só do alerta que vai vir por mensagem. Então, eu resolvi instalar esse porque aí ele me dá uma coisa mais completa. Segunda pergunta. Me perguntaram também sobre o app, como que faz a configuração. Enfim, o da mensagem celular é automático. Se você tem um número de telefone ou se você tem daqueles chips de internet conectado com a rede do Japão, você vai receber esse alerta por mensagem. É um alerta normal. Engraçado porque ele tem o alerta em japonês e ele tem o alerta em... em português. Eu não sei exatamente porque que eu recebo o alerta em português, como é que ele sabe, né? Mas, enfim. E o aplicativo, ele é de... Yurekuru Call. Ele é bem fácil de usar, sim. Ele é todo em inglês. Ele é bem intuitivo e você só pega e cadastra as suas configurações de o que você quer receber. Se você quer que ele berre, se você não quer. Se você quer que ele só mostre a imagem, se você não quer. Qual a escala de tensidade que você quer que ele te diga. Enfim, ele é bem legal de usar. Como é a sensação? A sensação é que está mexendo. Mas você não tem a sensação de que parece... Porque, tipo assim, eu acho que os prédios eles são muito bem feitos. A estrutura do prédio também foi uma coisa... Me perguntaram. Seu apartamento tem preparo? Então, os apartamentos aqui, eles... Os mais recentes, principalmente, quanto mais novo o apartamento. Esse daqui, eu acho que ele é 2012, 2013, se não me engano. Eles têm umas estruturas. Eu não sei se vai dar pra ver. Não vai dar pra ver. Mas, enfim. No tour do apartamento, você consegue ver que ele tem umas estruturas, assim. O teto, ele é mais rebaixado e o chão dele é mais fofo. Ele é todo preparado pra balançar e não cair. Pelo menos, eu acho que até um certo ponto. E outra coisa também que a gente estava pesquisando, o Diogo, principalmente, estava me falando que ele estava vendo os vídeos de apartamentos e casas, que a parte externa da nossa sacada, ela tem uma textura retardo-fogo também. Enfim, é tudo muito preparado. A gente tem coisa de incêndio também, que os caras de tempos em tempos, os bombeiros vêm aqui e checam, tem escada de incêndio. É todo ele preparado pra qualquer desastre sísmico, natureza que vai ter. Bem preparado. A gente também, quando a gente chegou aqui, a gente recebeu um guia pra o que fazer quando acontecer terremotos, né, como fazer. Se você estiver do lado de fora, como que você tem que... o que você tem que fazer, o que você tem que buscar. Se você estiver dentro da sua casa, o que você tem que fazer. Se você estiver dentro do banheiro, o que você tem que fazer. E naquele aplicativo do Yurekuru Call também tem essas... dicas de segurança. É onde que você tem que se proteger, ele vai te proteger a cabeça e coisas nesse sentido. A gente também recebeu um panfleto quando a gente se mudou aqui do... na galera de realocação. É, se você não sabe como foi a minha mudança pra cá, eu tenho um vídeo explicando exatamente como foi, porque nós tivemos ajuda de um... uma agência de realocação. Então, foi um pouco, talvez, diferente do usual. Foi tipo, fez as malas e vim. Teve toda uma ajuda. E a sensação do terremoto é que realmente as coisas estão indo de um lado pro outro, de um lado pro outro. E você só fica... Às vezes ela fica pra frente, pra trás. Parece que você sentar numa cadeira de rodinha, boa, e alguém segurar e ficar fazendo assim, você... Mas não é forte. Pelo menos, até agora, o que a gente sentiu foi o máximo, foi o 4. E ele não é forte. Ele faz assim... É um negócio meio assim, ó. Não é tipo... Ah! Como parece em filme, essas coisas. Eu não sei como são os mais fortes. Então, talvez, como a gente tá aqui, a gente tá sexto, sétimo andar, porque o primeiro andar não tem. A gente tá no sexto, sétimo andar, eu acho que também ele vai balançando mais, assim, né? É coisa de física. Eu não sei como é no chão. No outro apartamento que nós estávamos, quando a gente chegou aqui, a gente tava também no sexto, barra, quinto andar. É porque não tem primeiro andar. Começa a contar a partir do segundo. E também, a sensação foi a mesma. É um negócio meio... Tanto que não dá um medo muito forte. Dá medo, porque você sabe que é um termoto, tá balançando, as coisas estão fazendo barulho, mas a televisão balança, mas as coisas não caem. Tipo, o prato não caiu, o copo não caiu. Por enquanto, ainda não chegou nesse nível. Quando chegar, aí vamos ver como é que vai ser. Mas, por enquanto, ainda não chegou nesse nível. Então, por enquanto, ainda dá pra... Uh! Nossa, tremendo! E são muito rápidos. Dizem que quanto mais longo for, mais perigoso é. Então, quanto mais tempo ele fica balançando, mais perigoso ele é. No nosso caso, a gente só pegou de poucos segundos. Acho que não chegou nem fazer um minuto inteiro no negócio balançando. É sobre as escalas de intensidade. Eu tenho que pesquisar. Ele vai do 1 ao 9. A gente pegou 3 e 4, que já é ali assim no... Segundo essa imagem aqui, já é... Que geralmente não é sentido. Ah! Entre o 1, 2 e 3 não é sentido. A partir do 4... Entre o 3, 4 e 5, você começa a sentir. E o partir do 4 pode causar pequenos danos. Entre 5 e 6 já causa danos em edificações. Pode causar ocasionais pequenos danos em edificações. Entre 6 e 7, pode causar danos graves em regiões que viam muitas pessoas. Entre 7 e 8, o terremoto de grande proporção causa danos graves de 8 graus ou mais causa muita destruição. Então é isso aí. A gente já sentiu 3 e 4. 3 e 4. Geralmente, o que acontece nesse aplicativo, ele mostra onde é o epicentro. Geralmente, no epicentro, ele é mais forte. E os epicentros têm sido 4 ou 5. E aí, quando ele radia aqui para onde a gente está, fica mais fraquinho. Quais são as principais instruções? Então, tem diferentes instruções dependendo para onde você está. se você está na rua, se você está em casa, se você está em casa no quarto, se você está em casa na sala, no banheiro, tomando banho. Enfim, tem diferentes instruções, mas a principais delas é sempre proteger a cabeça. E outra coisa, survival kit, os kits de sobrevivência de desastres naturais, os kits seriam terremoto e tufão, que a gente ainda não comprou. Mas a gente vai comprar. A gente tinha em mente já em comprar, depois que a gente terminasse de comprar algumas coisas, a gente ia comprar, enfim, ele é meio caro. Aí, acabou que teve a quarentena e a gente acabou esquecendo de comprar. Mas, com esses terremotos frequentes, acabei lembrando de comprar e a gente vai comprar. Só que a gente tem que arrumar algum lugar. Tem algumas lojas que vendem esses kits já prontos, assim, que são umas comidas secas que tem validade de muitos anos, que é só você botar água e você come. Vem, enfim, lanterna, um monte de coisa com bateria de luz solar. Enfim, eu vou comprar e, de repente, eu faço até um unboxing mostrando esse kit quando eu comprar se vocês quiserem ver como que são os kits de survival kit e da kit de sobrevivência e termos, essas coisas. Deixa aqui nos comentários que aí quando eu comprar aí eu faço um vídeo só. E é isso, foram essas as maiores perguntas. Se você tiver mais alguma outra pergunta, deixa nos comentários ou me manda no Instagram. Se você não quiser deixar aqui nos comentários aberta a pergunta, quem quiser me mandar um directzinho assim, um directzinho só pra mim, me manda que eu vou estar respondendo vocês, tá bom? Então, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de curtir, compartilhar, por favor, compartilhem. Estamos na campanha de julho 10 mil inscritos. Eu não sei em quantos inscritos estamos no momento que eu gravo esse vídeo e estamos com 7 mil e quase 300. Eu espero que esteja com um pouquinho mais no momento de lançamento desse vídeo, mas é pra chegar em 10. Esse ano, uhuuu! Então mande aí o seu vídeo preferido para o seu amigo preferido e mande o vídeo que você menos gosta para o amigo que você menos gosta, tá bom? Então tá bom. Bebam água, se cuidem e tchau!